Eu quero aproveitar você Cada segundo que eu tiver ao seu lado Quero te amar como se não houvesse amanhã Já decorei seus quatro tipos de sorriso Tem um sem graça que me tira o juízo exagerado Aquele depois do amor me pedindo um abraço Você desperta um lado meu que é só seu E eu desperto um lado seu que é só meu Que é só meu E quando eu chego perto da sua boca E a gravidade vai perdendo a força Quando eu te vejo teu relógio para O nosso amor já tá fazendo mágica E quando eu chego perto da sua boca E a gravidade vai perdendo a força Quando eu te vejo teu relógio para O nosso amor já tá fazendo mágica Você desperta um lado meu que é só seu E eu desperta um lado seu que é só meu Que é só meu E quando chego perto da sua boca E a gravidade vai perdendo a força Quando eu te vejo teu relógio para O nosso amor já tá fazendo mágica E quando chego perto da sua boca E a gravidade vai perdendo a força Quando eu te vejo teu relógio para O nosso amor já tá fazendo mágica É pra que tá